São nove e quarenta e cinco, a gente ia começar a vir na oito horas. Eu falei que eu vou morar no chinê à noite. Você que quis aqui de volta, eu voltei. Agora você não aceita. Não foi isso? Posterior, vamos fazer posteriormente pra ficar no cabezinho. Vamos! Fala, galera do YouTube! Estamos começando hoje mais um vídeo que eu acho que pode ser esse de treino de posterior, mas se não for o próximo, a gente não consegue começar a gravar. Porque às vezes a gente fala tanto que pula o vídeo. Vai assistindo aí. Se não for, esse é o próximo. Não, vamos fazer um treinão de posterior agora. Tá, queria falar pra vocês que sexta-feira agora vai começar um podcast, cara com a Brava. Eu quero muito que você venha nesse podcast com a gente, que a gente ainda não tá muito certo de que vai. Tem muita gente que falou que furou, depois a galera confirmou, outros trocaram. Como sempre, né? O que eu comecei a fazer é sair comprando passageária pra todo mundo. Comprei. A passageária, a pessoa fica sem graça de dizer que não vem. Ah, nem todo mundo. Teve um que eu mandei usar pra pessoa viu. Fingiu que não viu. Fingiu que não viu. Mas quando tá comigo na frente dos outros, dê minha amiga! É isso mesmo. É aí que a gente conhece as pessoas. Não problema não. Tudo que vai, volta. Fingiu. Fingiu. Mas, ó. Hoje... Treinão de posterior. Vai começar também o Jornal Brava Nacional. É Brava Nacional. É. Você vai cair parada. A gente vai ter que usar peruca? Lógico. Foi um combinado, né? Tem a peruca que você usa do Hercules. É do Hercules? He-Man. E você usa de quem? Igual. Não consigo, mas igual. Vai ficar maravilhoso. Inclusive, todos os dias no Instagram. Silvia.personal e Vivi Winkler. Às 10 horas da noite. Notícias fitness pra você. Vamos lançar também a nossa candidatura a presidente do mundo fitness. Vocês vão começar... Muito bom. Seria bom, né? Então, vai ter. Vai ser lá no Jornal da Brava. Vamos anunciar você contra mim. Entendeu? Quem vai votar e ninguém vai votar na Silvia. Calma. Quer ser minha suplente? Pode ser. Vamos ver se alguma... Alguma outra musa aí quer participar pra poder... Pra ela poder não votar em você. Vai vir, né? Não vai votar em você. É, não. Vai votar na gente. Quem você quer que seja candidato contra mim aí? Pera, o vídeo já acabou. Acabou. Perdeu... Amiga, eu tô anunciando nossos projetos. Ah, então vamos fazer um vídeo de anúncio de projetos. Depois a gente faz outro dia posterior. O que acontece, gente? A Silvia, ela... Desde que você trabalha comigo, ela aprendeu primeiro a falar com o público, a se manifestar. Agora ela baixou o WeShot e aprendeu a gente tá vivo. É, quase. Ela agora já até tá postando sozinha. Não precisa mais falar pra ela. Posta que ela já tá no esquema. Aí não veio, não tá? Não. Pô, antigamente ela andava. Agora ela mora. Tudo bem que eu demoro, tipo, um bastante tempo pra fazer um vídeo. Em média, 48 horas. É mais ou menos. No Instagram dela é dia sim de dar uma postagem. Mas toda postagem que bota, ela bomba. Queria falar a você que tá sem engajamento. Comece a olhar um pouquinho mais o tamanho da Silva, que é bombado. Isso tá engraçado. Meu ponto possível. Você quer lançar um curso sobre isso? Porque a galera lança tudo. Esse vídeo da internet é caro. Um curso de como depilaxi. Eu me joguei. Não, mentira. Eu me joguei. Eu comprei. É isso. Por isso que todo mundo lança curso. Porque todo mundo compra. Basta ser R$ 9,90. Não bota R$ 10,00. Bota R$ 9,90 que você vende. É. Qual o outro projeto que a gente tem? Vai ser uma música agora pros homens. Você no clipe tem que estar um pouco mais mais pra isso. Vai sair? Vocês sabem que todo clipe meu é super bacia. Não, esse eu vou passar. Quando a música vai pra ela, a música tá passando pra si de mim. Amiga. É, eu tô lá. O tema da próxima música são os bravos. Os homens. A gente não foge de menina. E se a gente for tudo vestido de homem? Amiga, eu não ligo não. Não, não ligo. Mas qual o sentido eu tô lá? São os bravos, né? Vem dele. Mete um bigodão. É. Tá bom. Não tem quando você deixa crescer aqui. Porque tudo que ela fala, vamos fazer, eu falo vamos. Então, eu queria agora até inclusive falar com você. Eu queria muito retornar a um horário fixo de personal pra se falar. Entendeu? O problema é esse horário fixo. Entendeu? Esse horário fixo é que é o problema. Segunda é o melhor dia da semana. Sábado é o melhor dia que a gente também fica fazendo a conversa. Sábado você nunca está aí porque você tem muita venda. Eu queria até falar isso pra vocês, tá? Que eu tô sem final de semana desde abril. E vai ficar até quando? Setembro. Por enquanto. Quando chega em setembro, vem final de semana. Quando chega em agosto já. E depois a gente fala todo o trabalho. Aguardem o próximo vídeo que é um treino de pôr exterior. Tá, vamos pautar aqui os projetos. Bota aqui, Bruno do Estado. Podcast. Sexta-feira. Todos os dias o quê? Jornal Brava Nacional. Daqui a um mês e meio. Música 2? Brabois. E depois, senhor? Você e eu vamos ser Gusta na escola de Samba juntas. Não, não. Eu esqueci. Vai, você vai. Eu vou pagar. Você vai ser Gusta. Eu vou pagar. Eu vou ficar com aquela blusa do lado, ó. Andando pra lá e pra cá. Não. É bodyzinho, ó. Então, próximos projetos a gente vai falando depois. Amiga, eu vou arrumar pra você. Você que sabe sambar ou professora de dança ou conhece algum canal de samba. Manda pra gente. Samba aí, Silvia. Eu não sei samba. Eita, cara. Eu não bebo mais. Samba aí, Silvia. Não. Ela não deve usar porque ela é que paga. É. Caldo tá caro. Eu não sei sambar, mas eu posso aprender. Tenta, cara. Vai. Samba aí. Então, agora você faz os chocamentos pra frente, ó. E você vai. Vai na avenida. Caraca. Eu sei sambar, minha filha. Não é assim. É um passinho pra frente, um passinho pra trás. Ela tá quebrando no quadril e vai encaixando a mãozinha. E o amor. Eu fiz aula por um ano e meio. No final, eu... Vai, Silvia. Tenta fazer o que ela falou. Não, não tô pensando em nada. Vai. Eu vou aprender. Eu posso aprender. Então, lançar o desafio. Silvia vai ser musa de carnaval junto comigo em 2023. Não, não. Desafio é eu aprender a samba. A Silvia, ela quer ficar famosa assim. Ela quer que a fama, ela venha até a academia dela. A gente tá famosa. Não, eu vou aprender a samba. Não é assim, né, Silvia? Não, eu vou aprender a samba. Então é isso, galera. Foi um vídeo pra atualizar vocês na nossa agenda. O próximo vídeo vai ser um vídeo da cadeira produtora de churros. Máquina de churros. Máquina de churros. Próximo vídeo da máquina de churros. Uma série completa da máquina de churros pra vocês. Pedra, papel e tesoura. Quem perder, aí você samba na sapucaio não. Eu não. Vamos resolver que nem adulto. Pai. Peraí. Bota aí que eu resolvi que nem adulto. Pedra, papel e tesoura. Ah, peraí que eu botei antes. Mas não voltou. Tesoura que é a minha tesoura. Então foi. Pedra, papel e tesoura. Ganhei. Pode começar. Não vai, meu amor. Pode começar. Olha só. É melhor de três. Quem é a primeira? Quem é a primeira? Tu botou tesoura e tesoura. A segunda foi... Tesoura você botou antes. Você roubou. Então. Melhor de três. Mais uma só. Então vai. Pedra, papel e tesoura. Ganhei. Equilibrando. Dois empates e uma vitória. Ganhei. Calma aí, cara. Por que duas tesouras você ganhou? Que idiota com isso, cara. Cara, até o próximo vídeo.